Olá, pompózinhas e pompózinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de continuar assistindo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, calma. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal, vai lá, me segue no Insta pra não perder nadinha. E hoje eu estou indo para São Paulo e eu quero mostrar um pouquinho da loucura de como é lá pra vocês, de como são as compras por lá, porque vocês gostaram do vídeo das comprinhas de Embrusque. Primeiramente, eu queria mostrar pra vocês como que você deve se vestir pra ir comprar lá, e que realmente tem que ser muito confortável, e o que eu levo, assim, de essencial. O espelho tá muito sujo, mas o que eu quero mostrar pra vocês é a roupa, só pra vocês terem uma ideia. Então, ó, é uma roupa bem confortável, uma calça legging, uma blusinha, tipo, super confortável. E eu vou colocar um tênis, que eu também vou mostrar pra vocês, porque faz toda a diferença vocês pegarem um tênis super confortável, e que de preferência não precise ficar amarrando, porque na correria de descer de ônibus, subir de ônibus, é mais fácil de colocar. O tênis que eu sempre uso é esse aqui, ele é maravilhoso, eu paguei 60 reais lá em São Paulo, ele é muito confortável, molinho e fácil de pôr. O que eu levo pra São Paulo, então? Eu levo nessa mochilinha, uma calça, outra mudinha de roupa, né? No caso, eu vou levar uma bermudinha, caso fique muito calor, uma calcinha e mais uma camisetinha, porque vai que precisa, né? Nessa necessarzinha, gente, eu levo coisas essenciais. Mas precisa, tá? Levar essas coisas, por quê? Você precisa escovar seus dentes, você vai se sentir suja. Eu me sinto muito suja lá, então eu levo um sabonetinho mini, ó, pra lavar meu rosto, esse aqui pra secar. E algumas coisinhas que, na verdade, isso aqui eu nunca uso. Só uso protetor solar, mas eu sempre levo um pó e um blush junto. A escova eu sempre uso de cabelo. E esse aqui, ó, é pasta e escova. Uma bolsinha. Gente, isso aqui é uma dica super especial que eu vou dar pra vocês. Isso aqui, na verdade, tá meio errado. Eu levo isso daqui porque eu gosto de carregar bastante coisa. O que eu carrego aqui dentro? Eu carrego carregador portátil, carrego álcool em gel, carrego minha carteira, eu carrego alguns lugares que eu tenho que ir, carrego protetor labial. Mas o certo é umas pochetinhas que eles vendem lá, que você coloca direto aqui, ó. Então aqui fica dentro da tua barriga e ninguém vê, porque lá tem muito assalto. Mas como já faz muito tempo que eu vou pra lá e eu tomo cuidado, então eu uso assim, mas não é o indicado. O indicado é você usar uma daquelas só pra colocar o dinheiro dentro. E algumas porcariazinhas pra comer dentro do ônibus. Essencial, tá? Um saco, isso aqui vende lá em São Paulo mesmo. E um carrinho. Levo também um cobertor, aquelas mantinhas bem fininhas e um travesseiro, tá? Só pra vocês terem uma ideia do que eu levo. Pra vocês verem, esse é o meu lookinho. Confortaveusíssimo, essa meia de gatinho pink. E a minha negocinho. Então eu fico assim, ó, gente, ó. Assim sempre. E um banquetezinho caso esteja só. A gente já chegou aqui, são três horas da manhã e eu só vou mostrar pra vocês a baderna que é. Porque aqui é perigoso, eu não vou ficar com o celular na mão, tá? Então, ó, a rua é assim, ó. Olha só. Aqui é uma loucura. Aqui, hoje ainda tá tipo de boa, entendeu? Mas geralmente é muito bagunçado. A gente parou aqui comer. Eu sempre compro esses pacotinhos aqui, ó, de pão de queijo. Hoje é temperadinho, dele é mais compridinho, mas geralmente aqueles de bolinha. São todos cincão. E olha só. Aqui nesse shopping tem esse lugar super confiável de comer, mas tem alguns lugares que eu não como. Depois eu vou mostrar como é o shopping. A gente tá em outro shopping, depois eu vou filmar um pouquinho do shopping pra vocês. Mas olha isso. Nossa, tá esperando ter ido. Gente, é isso. Vida de sacoleira é isso aqui, entendeu? Você morre e a mão tá tudo calejada. Olha isso. Mas tudo bem, né? Que bom que a gente tem trabalho. Olha aí, gente. Tô sentada praticamente no bagageiro. Quando você chega é desse jeito, assim, ó. Você fica no meio da rua, de chinela. De chinela, com as bagagens, tudo assim, ó. Jogada, saco, coitada. Gente, tá muito frio, né, amiga? Tá frio. Nossa, tá muito calor. Enfim. Agora a gente tá esperando carona, né? Tchau. 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 Obrigado.